E agora eu vou conversar com Edmar Soares Nicolau. O Edmar é médico veterinário, doutor em engenharia de alimentos e professor lá da UFG. Doutor Edmar Soares Nicolau, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço aqui a sua presença, importante a sua presença aqui, para falar de um tema mais importante ainda que eu acho, que é sobre bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado. E essa tecnologia vai ser exposta no dia C, que vai ser dia 25, agora de outubro, que é o dia da ciência, que todas as universidades federais estão participando. E a nossa universidade federal aqui vai apresentar uma série de trabalhos relativos ao que elas estão fazendo aqui. Professor Edmar Soares, que trabalho é esse que o senhor e a sua equipe está fazendo de bebidas lácteas fermentadas e saborizadas com frutos do cerrado? Bom, a gente vem trabalhando já há algum tempo com a criação de novos produtos para a indústria de laticínio. E com a pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, que nós somos professores também no mestrado e doutorado, e temos alunos de mestrado e doutorado desenvolvendo essas bebidas lácteas fermentadas. Mas não é iogurte não, né? Não é iogurte. Existe uma diferença entre bebida láctea e iogurte. O iogurte tem uma consistência mais firme, assim, como o pudim, ele é para comer com a colher e a bebida láctea é para beber. Eu costumo dar um exemplo, para as pessoas ficarem conhecendo direitinho, a bebida láctea fermentada actívia. Então, aquela bebida láctea que tem nos frasquinhos normais é o iogurte. E que tem naqueles potinhos é a bebida láctea, que você bebe, né? Em vez de estar comendo, com uma colher. Bom, e essas bebidas lácteas com frutos do cerrado, já está pronta essa pesquisa? A coisa já está... ou ainda está andando? Atualmente está andando, mas nós já temos dois trabalhos já, inclusive com patente registrada, né? Foi o desenvolvimento da bebida láctea fermentada saborizada com frutos do cerrado araticum. Desenvolvemos uma outra bebida láctea enriquecida com extrato de arroz vermelho, que não é muito comum aqui para a gente, mas é nutricionalmente. Ele tem várias vantagens sobre o arroz branco. E agora estamos desenvolvendo três bebidas láctea fermentadas saborizadas com frutos do cerrado e um kefir também saborizado. Então, é uma situação muito importante, porque essas bebidas lácteas, a gente aproveita também subprodutos da indústria de laticínio, que é o soro. E o soro tem, nutricionalmente, ele é um produto muito importante. Muito bom. Dr. Edmar, muita gente não tem noção que, às vezes, para um determinado produto chegar na gôndola do supermercado, passa 10, 15, 20 anos de pesquisa para poder aquele produto ficar disponível à população. E quem pensa que, às vezes, é uma, duas pessoas trabalhando, está errado. É um grupo grande de pessoas e cada um faz uma coisa. Não é isso? É o que vocês estão fazendo lá com frutos do cerrado, né? Como é que é isso? Bom, nós estamos trabalhando com frutos do cerrado e, como nós, da veterinária, entendemos um pouco de leite e de bebidas lácteas, nós precisamos de mais alguém. Nós estamos fazendo uma equipe, formando uma equipe muito forte da universidade. Um colega da Ingeridimentos que entende bastante de embalagens e uma colega da agronomia que entende muito de frutos do cerrado. Porque, aí, unindo essas forças, nós temos muito mais condição de desenvolver esses produtos. Igual, o que o fruto do cerrado, além do sabor, ele oferece num alimento? Nutricionalmente, ele é muito importante. Então, por isso, nós buscamos a professora Elie Regina, da agronomia, e o professor Cláudio Fernandes, da Engenharia de Alimentos. Para, unindo, nós vamos trabalhar na pós-graduação e criarmos muitos produtos para o consumidor goiano, para a indústria de laticina do estado de Goiás. Pois é. E esse trabalho, que, vamos dizer assim, que esses professores, esses pesquisadores, esses doutores vêm fazendo durante anos e anos e anos, dedicando a vida sábado, domingo, feriado, viajando e fazendo tudo isso, é em benefício da população. É o caso da Universidade Federal. Muita gente pensa que é só para dar aula, para formar agrônomo, médico, veterinário. E não é nada disso. Quer dizer, é isso e mais um monte de coisa que vocês estão fazendo e que vai ser mostrado agora no dia C, dia 25 de outubro, que é o dia C, o dia da ciência. Quer dizer, é a ciência que faz toda a diferença. É isso mesmo? É verdade. E eu fico feliz, viu? Você sabe disso, nós já conhecemos há muito tempo. E é um trabalho, o que eles estão fazendo na universidade, a Embrapa está fazendo e tantas outras entidades aí. É uma pena que nós não temos governo que olhe para isso aí tudo. É, o trabalho é interessante, como o trabalho da Embrapa, né? De pesquisa, porque tudo que você coloca aí no mercado e tudo, tem por trás aí uma pesquisa muito grande. Você vê que de alguns anos para cá, com a mesma área de terras, nós estamos produzindo duas, três vezes mais. Mais, quer dizer, e nós somos privilegiados porque o Brasil pode produzir até três safras por ano, né? Isso, né? E outra questão, essa parte, nós trabalharmos com frutos do cerrado, então a questão é interessante, nós estamos incentivando a agricultura familiar, porque tem muitos desses frutos que não estão agora passando a ser desenvolvidos na agricultura familiar e a renda também, além do... E preservação do meio ambiente. E preservação do meio ambiente, claro. Professor Edmar Soares Nicolau, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de ter vocês aqui dentro do nosso programa. Vamos fazer força para vir para cá, ok? Pode contar com a gente. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Aquele que conhece a si mesmo é um sábio. Aquele que conquista a si mesmo é um invencível. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.